Repá 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 Meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, abril, na faixa Repá Sabe aí o livro quando abre Repá Repá Essa daqui vai pra toda vaqueira, mando meu braço Esse aqui é o Pedro e o Pegaçã, não dá uma promoção Agora meu vaqueiro diferente, meu primo rio Quando eu entro na pista, o gado trem no brejo Cavalo quatro de milha, solzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça na canela E pro meu caminhão, arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão, meu arrasto uma mais bela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o batisteira grita Vem que o boi tá na cancela Aê, meu cavalo tá ligado Meu cavalo é estilo capa louca Mansinho, abril, na faixa Reproxa, é de gado Sabe aí o livro quando abre Repá 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 Da ligado A diferença é Vai descendo, vai trabalhando, meu primo, ré, bora, grite Representando Pedro em Pegação Sete de maio vai ter o Pedro em Pegação Na grande vaquejada de limoeira Eu quero todo mundo comigo